Música Olá, boa noite. Bem-vindos. Em algumas zonas de Luanda, os munícipes manifestam a preocupação com o atraso que se verifica na execução de obras sociais importantes. Alguns destes projetos fazem parte do Programa Integrado de Intervenção nos Municípios, PIM, e estão paralisados há já algum tempo. A nossa equipa passou hoje pelo Kifangondo e também pelo Sambizanga. Duas importantes obras enquadradas no âmbito do PIM e que se encontram paralisadas há já algum tempo. Tratam-se de centros de saúde localizados nos distritos urbanos do Ngola Quiluange e Kifangondo, aqui em Luanda. A população diz que as infraestruturas estão em falta na localidade, tendo em conta as necessidades inerentes aos serviços de saúde. Estamos aqui há bastantes anos e quando no Ngola Quiluange não tem o primeiro centro de saúde. Nenhum hospital não tem. Quem tomou as atividades do hospital no Ngola Quiluange é em Kazenka. Não temos nem escola, não temos. Não tem nada. Ainda por quando não esperamos que o hospital seja feito, eu mesmo estou doendo, não consigo procurar forma. O que é que é a área de Kazenka, para ser tratado, para ser tratado. Aqui não temos hospital nem o primeiro centro de saúde, não temos. Isso é muito falta mesmo, porque nós já não temos. Assim como nós estamos doentes, temos que atravessar a estrada para poder ir fazer a medicação. E não estamos mesmo preocupados com essa situação. Precisamos mesmo de um hospital aqui no nosso arredor. Tem que se resolver o mais rápido possível. No Kifangondo, em Cacoaco, há quase dois anos que a população espera pela conclusão deste centro materno infantil. Tem uma obra que encontra-se parada já a caminho de qualquer coisa, a caminhar dois anos parado. De facto, embora estar parado, mas encontra-se segura. Fruto é que a empresa é responsável pela edificação e construção do mesmo centro e também é responsável pela segurança que se encontra neste preciso momento a controlar este patrimônio que é da comunidade. O sentimento de insegurança da população Nungola Quiluange tende a agudizar por causa do longo tempo de paralisação do centro de saúde inacabado, onde muitos jovens fazem do espaço local de esconderijo de combustível retirado dos caminhões. Há ver roupa no outro lado e fuzes aqui nesse lugar. À noite faz mandidade nesse lugar. Ainda tornou-se casa de linguagem. Tornou-se casa de fazer mandidade. Porque não temos segurança quem pode tomar conta disso. Isso de muito tempo nunca foi feito. Todavia tem sido um esforço para nós como membros da comissão de moradores porque podemos perceber que a segurança, a salvaguarda deste patrimônio não fica só sob responsabilidade de quem está a construir ou a empresa neste caso, mas para todos nós também, porque sabemos o funcionamento amanhã deste mesmo centro vem beneficiar primeiramente nós a comunidade e que sabe quem está a controlar que não vive cá virá em segundo plano. Então tem sido muito esforço mesmo da comunidade, sobretudo os elementos da comissão de moradores, em acudir aquilo que são as tentativas de arrombamento nas chapas, arremessos de pedras e os meninos tentarem querer observar o que tem dentro nesse preciso momento que a obra encontra-se paralisada. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística, nos últimos dois anos foram visitadas 3.804 obras em todo o país, das quais apenas 1.039 estavam em processo de construção, com 2.765 paralisadas. São as notícias no Girasol Jornal. Outros destaques, dificuldades no acesso à água para o consumo, zonas de Luanda onde as famílias gastam valores altos para conseguir o líquido. A Águas Conselho Nacional esteve reunido hoje em sessão ordinária, com foco na preservação de fontes nascentes naturais. Educação no Amo, preocupação com o caso de instituições do ensino privado que funcionam de forma irregular, número passa de 40. Comércio, dinâmica do reordenamento de Luanda, melhorias e constrangimentos ainda patentes. Feira Internacional de Benguela, evento arranca amanhã, com o melhor da produção nacional em destaque na montra regional. Desafios da economia, o Executivo reafirma compromisso na redução de custos com a importação de valores atuais, que rondam uns 200 milhões de dólares mês. Reforço da cooperação, o Chefe de Estado recebeu hoje no Palácio a Enviada Especial da Libéria, setores do petróleo e gás estão no centro das atenções. Destaques de atualidade internacional e as principais novidades que marcam o desporto no país e além fronteiras. Bem-vindos ao Melhor da Informação. Números do futuro Nossa ambição para os próximos 4 anos é a de descontinuar a utilização das centrais térmicas. Toma nota, 20-24. 50 casos confirmados de tuberculose. Em 20-24, você é mais exigente. Seria bom que se visse os pressos. Vê-la a situação da água porque é o que o povo está sofrendo. Meus ajudar, por favor. Confiante e assertivo nas escórias que faz. Esse é um dos mais variados eventos. O concurso público para o efeito. Angola pretende também explorar. Ao abrigo dos acordos. Em 20-24, a opção da verdade não muda. Esta é mais uma das casas abandonadas. Não estamos atentos. Gira só o jornal. Único. Outra vez, boa noite. Há zonas de Luanda onde está difícil o acesso à água para o consumo e a população tem que gastar muito para conseguir o líquido. Ou percorrer longas distâncias. Por outro lado, são igualmente os casos de desperdício e o uso irracional. Problemas que precisam de ser combatidos. Sem quanzas é o valor que muitos populares pagam para conseguir um bidão de 20 litros de água. Os moradores do bairro Golf e Gatinton afirmam que existe canalização nos bairros, mas o líquido precioso não jorra. A situação da água é complicada e nós também como moradores não entendemos. Porque nós não temos água aqui faz tempo. Imagina, para a pessoa conseguir água tem que ter por dia mil quanzas. Nós compramos aqui nessas motos um bidão sem quanzas. Então a situação é mesmo muito, muito, muito difícil. E nós não entendemos como é que nós até hoje não temos água. E o que me inquieta é o seguinte, nesse momento está-se a fazer uma reabilitação aqui da estrada. Mesmo se fazendo a reabilitação da estrada, nós já havíamos água. O primeiro trabalho que se fez aqui, rompeu-se todos os tubos, até hoje nós não temos água. É que não se explica nada. É inadmissível, numa situação que nós vivemos ao lado da estrada, do outro lado, nós não temos água há mais de 20 anos. Domingo eu comprei um caminhão de 20 mil litros de água, 50 mil quanzas. Imagina, para quem tem um salário mínimo, comprar um caminhão de água a 50 mil. Face à escassez da água, no município de Viana, bairro Camadeira, as chamadas cupapatas tomam conta das ruas. Um dos moradores garante que a qualidade da água deixa a desejar. Na verdade, este arredor em que nós estamos aqui a circular, a comerciarmos também a água, estão mesmo com muita dificuldade. Cada bidão nós vendemos a 125, 4 bidões e 500. Anteriormente tínhamos água plantada, mas agora está um pouco difícil. Há muita gente a procurar de água. Vem de longe a procurar de água. Até de lá, de boa fé, fora de hora, a procurar de água. Está a cassez. Enquanto uns sofrem com a falta d'água, outros utilizam de forma irracional. Alguns luandenses apelam para o uso responsável. A água sai todos os dias. Não estamos à falta d'água. O conselho que eu deixo é não espreguiçarem a água, porque tem pessoas que estão à falta d'água e procuram d'água. Pais áreas que têm água, eu recomendo que tenham bastante domínio, tenham domínio da situação. Uma vez que existem zonas que não têm água, que aproveitem bastante e sabem gerir. Para mim, eu acho que deveríamos todos ter a sabedoria que há em outras zonas que precisam de água e saber economizar para não ser um desperdício. O desperdício de água é um problema causado pelo uso excessivo e inadequado desse recurso natural. O Conselho Nacional de Águas esteve reunido na sua nona sessão ordinária sob orientação da vice-presidente da República, Esperança da Costa, e com agenda focada na preservação de fontes e inocentes naturais. A preocupação com o fenómeno da seca no sul do país voltou a ser um dos assuntos abordados. O Conselho debateu também sobre a necessidade de intervenção em barragens estratégicas, com o objetivo de aprimorar os planos de distribuição. Um total de 189 barragens em estado de degradação no país serão analisadas nos próximos tempos. O plano consta do projeto de inventariação nacional de barragens que visa manter e melhorar a segurança de barragens novas e existentes no país. Numa primeira fase, 20 estão catalogadas para devida avaliação e estão espalhadas em oito províncias de Angola, como Benguela, Huila, Cunene, Kwanza Norte e Sul, Malange, Uambo e Bengo. O assunto esteve em destaque na nona sessão ordinária do Conselho Nacional das Águas, reunião orientada pela vice-presidente da República, Esperança da Costa. A barragem da Quiminha está no rio Bengo e a barragem da Quiminha o que faz é regularizar o caudal do rio Bengo, de forma que a jusante dessa barragem, onde nós temos as captações de água, que são as de Kifangondo, que abastecem grande parte de Luanda, principalmente a parte norte, a partir da qual também se faz a recarga das lagoas, essa barragem é muito importante para Luanda. Como sabemos, agora durante as últimas chuvas, e pelo facto da barragem da Quiminha estar inoperante há largos anos, ela tem as comportas abertas. E o que aconteceu é que com a chuva, a carga pluviométrica que tivemos, que foi alta, ela não conseguiu reter água e houve cheias a jusante. Angola tem a segunda maior torre de água no continente e possui a segunda maior fonte de recursos hídricos em África. Mas a forma como o recurso é distribuído ainda é insuficiente. O rio Catumbela e o rio Cunene são duas importantes fontes para as províncias de Benguela e a província do Cunene. Mas nos últimos anos, estas fontes registram uma redução no seu caudal. E esta tem sido uma das preocupações das autoridades. Por outro lado, segundo o ministro João Batista Borges, Angola não tem qualquer conflito com os cinco países que partilham os mesmos rios. E é visando estabelecermos um plano de prevenção ou de proteção das nascentes, que deve no fundo ter a ampla participação dos vários setores da sociedade e também de algumas parcerias internacionais, mas são rios, alguns deles partilhados com outros países. A captação da água para as zonas ribeirinhas é outro trabalho em curso para facilitar no abastecimento e acesso ao líquido precioso nestas zonas. Aqui se destaca também a ilha do Moçulo. Sem acesso à água putável e pequenas soluções de putabilização da água podem permitir que essas populações tenham água. Há um projeto que já foi implementado no Moçulo, que teve bons resultados e as universidades estão, no fundo, engajadas em promover esta iniciativa. Aqui o importante é referir que é uma iniciativa das universidades, da academia, não propriamente do poder público. Havendo necessidade do poder público, apoiar esta iniciativa. Portanto, nós estamos muito encorajados com o prosseguimento das ações deste projeto de desalinização da água. Com 65 quilômetros de extinção, o projeto do canal do CAFO continua em andamento. No momento, o órgão de tutela analisa os processos para que, em 2025, uma empresa faça gestão do ativo. Terminou a campanha de vacinação contra a poliomielite e, na província da Willa, o balanço feito é positivo. As autoridades consideram que foram cumpridas as metas traçadas. Naquela região do país, a campanha permitiu a vacinação de mais de 500 mil crianças. Mais de 500 mil crianças foram vacinadas na província da Willa contra a poliomielite. Estes números superam em 104% as previsões das autoridades sanitárias, de acordo com o diretor provincial da saúde, Paulo Lufengamo. Temos já todos os municípios com a cobertura definida a nível nacional atingido, que era de vacinar um total de 554 mil 533 crianças. A avaliação é positiva, se termos em conta aquilo que foi definido pelo nível central. Desde o ponto de vista daquilo que é a população projetada para a Willa, crianças menores de 50 anos, que estão acima de 600 mil, também estamos num número aceitável. Acreditamos nós que, com as duas localidades que estão a ser asseguradas em termos de vacina hoje, poderemos atingir um número aceitável da vacina em crianças menores de 5 anos na nossa província. Nos últimos dois dias, já depois de ter terminado a campanha, foram realizadas ações de repescagem para que nenhuma criança fique fora da vacinação. A campanha terminou no dia 19, mas ontem, dia 20, tivemos repescagem em algumas localidades da província que não conseguiram ser alcançadas pela população. Hoje também temos no município do Quipungo e no município de Ampata uma repescagem porque esses municípios ficaram sem logística da vacina, conseguimos recompletar ontem e estão hoje a fazer a vacina nas localidades previamente identificadas e até onde a população conseguiu informar que ficaram sem a vacinação. O Ministério dos Transportes emitiu hoje uma nota de esclarecimento sobre a aquisição de 600 novos autocarros e a construção da primeira linha de montagem. Na nota, o Ministério esclarece os motivos que estiveram na base da decisão que numera vantagens do investimento em causa. Em nota, o Ministério dos Transportes esclarece que a decisão de adquirir 600 autocarros da marca Volvo é parte integrante do Programa de Expansão dos Transportes Públicos, comportando quer a aquisição de autocarros standard, quer de autocarros articulados, autocarros 4x4 para as províncias do leste e sul, o transporte dos mesmos para Angola, seguro de transportes, responsabilidades fiscais aduaneiras, o fornecimento de equipamentos para manutenção preventiva e assistência técnica aos veículos, assim como a construção da primeira fábrica de montagem de autocarros na zona franca da Barra do Dande, província do Bengo. A nota refere que foi através do firme compromisso de proporcionar à população anglana condições de mobilidade que o Ministério dos Transportes desenvolveu os contactos necessários para a aquisição dos 600 novos autocarros da marca Volvo no imediato e para a construção de uma fábrica de montagem dos mesmos que permita ao país gozar da autonomia de que não dispõe do momento e não como vem sendo erroneamente afirmado nos dois últimos dias para com a compra de novos autocarros desvalorizar o dinheiro público. Na nota, o Ministério diz também que a decisão de construir a fábrica de montagem vai criar mais 2 mil postos de empregos diretos, estimular o empreendedorismo e promover oportunidades de desenvolvimento profissional através da transferência de tecnologia e de conhecimento para Angola, sendo que os cidadãos nacionais beneficiarão neste projeto de formação técnica avançada no ramo da engenharia automóvel, manufatura, gestão da qualidade e inteligência artificial. Reforço da cooperação Angola e Libéria, acertos em destaque. O Ministro do Estado para Coordenação Económica reafirmou hoje o compromisso do Executivo em reduzir ao máximo o custo com a importação de alimentos. Os valores atuais rondam os 200 milhões de dólares mês. O Ministro falava durante a terceira edição do Fórum Angola Economics Outlook e disse que a estratégia do Executivo passa pela aposta na produção agrícola. Daí o facto de o OGE 2024 ter sido reforçado, com fundos avaliados em 100 mil milhões de coanzas. Na abertura da terceira edição do Fórum Angola Economic Outlook 2024, o Ministro do Estado, José de Lima Maçano, citou algumas iniciativas do governo para aumentar a produção agrícola nacional, com um reforço de 100 mil milhões de coanzas no atual Orçamento Geral do Estado, a fim de diminuir a importação de produtos alimentares. Um conjunto de iniciativas para alavancar a produção agrícola, incluindo a produção de sementes, melhorar a logística de armazenamento e distribuição de produtos, incentivar e proteger a produção nacional, assegurando um mercado interno e externo para a produção. No Orçamento Geral do Estado, para o ano em curso, houve um reforço expressivo da dotação orçamental para o Ministério da Agricultura, cresceu em mais de 80%, para 150 mil milhões de coanzas. José de Lima Maçano havia prometido que Angola sentiria o impacto positivo das negociações financeiras com a China. A partir do mês de abril, o Ministro do Estado, para a Coordenação Econômica, confirmou que o Estado angolano já sente tal impacto e que brevemente vai acontecer na vida dos cidadãos. O acordo conseguido com os credores chineses permitiram-nos, em abril, nós estávamos a prever uma entrada de fundos de cerca de 200 milhões de dólares, nós tivemos o triplo. O impacto na vida das pessoas há de acontecer, e naquela altura já tínhamos dado também esse sinal, que não era de um dia para o outro, mas a nota que eu queria com vós partilhar é que, de facto, no mês de abril tivemos já um impacto muito positivo daquilo que se conseguiu na negociação com os nossos principais credores. E para uma breve conversa sobre a terceira edição do Angola Economic Outlook, temos connosco no estúdio o Dr. Verdin Angelo Badeira, que é da organização do evento. Por favor, boa noite, bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço. Em miúdos, o que foi esta terceira edição e o que dela saiu? Bem, esta terceira edição foi uma edição que trouxe uma lufada de esperança para aquilo que é a população, porque traz consigo indicadores macroeconômicos positivos para a nossa economia, antevendo aqui uma ação direta do Executivo na economia através da promoção de projetos agropecuários, que tende a absorver as oportunidades desse setor em produzir matéria-prima para atender o setor água industrial, e também de mandar produtos finais para podermos potencializar aqui a exportação de mercadorias made em Angola, feita em Angola, não é? Para os mercados regionais e internacionais. Mas do que é a realidade angolana? Em curto prazo, estaremos à altura de estar a exportar produtos e parar com a importação? Já que somos tão dependentes disso. Bem, foi detetado e bem levantado pela sua excelência, Ministro do Estado da Coordenação Econômica, Dr. José Massano, não é? De que o nosso consumo mensal são 200 milhões de dólares para cinco grandes produtos que absorvem 60% daquilo que é a cesta básica típica nacional. Estamos a falar do arroz, o açúcar, o trigo, a carne de frango e também aquilo que é o óleo alimentar. Então, qual é a estratégia? A estratégia é que nós produzimos internamente, porque nós já temos alguma produção interna que pode, de forma não tão agressiva, atender à demanda interna. Então, vamos potencializar os operadores nacionais, de forma que essa produção nacional consiga mitigar os efeitos da balança de pagamento e na balança comercial nacional. E assim podermos pouparmos divisas nas nossas reservas internacionais líquidas e potencializar aqui, então, o alívio que a sociedade precisa, tendo a observar-se nos preços uma redução substancial, porque parte da produção ou do consumo será feita pelas nossas cadeias de valores nacionais. Também foi dito que Angola, para além de gastar perto ou mais de 200 milhões de dólares com a importação, também teve injetado no OGE para 2024, uma certa quantia dirigida mesmo para o agronegócio ou para impulsionar a agricultura. Pois, aqui está bem claro a estratégia, a política fiscal do Estado angolano, liderada pelo presidente João Lourenço, que é, na verdade, uma política fiscal expansionista, em que nós temos, o Executivo tem o objetivo de aumentar os gastos públicos em setores prioritários, tendo dois grandes indicadores do PDN, que é o 2023-2027, que é a capacitação do capital humano e a diversificação econômica sustentável, não é, inclusiva, liderada pelo setor privado e elevar os níveis de segurança alimentar. Isto trará, sem dúvida, não é, respondendo a sua questão, não é, esse incremento no OGE de sair de 150 milhões de, mil milhões de Kwanza para, perto de 200 mil milhões de Kwanza para o setor agrícola, para potencializar não só a produção familiar, através da capitalização do FADA, do Fundo de Garantia de Crédito, do FACRA e também da potencialização dos institutos agroindustriais, criação de centros de biotecnologia para o café e isto vai gerar aqui, no final, uma demanda agregada alta e potencializar o consumo e o investimento privado na nossa economia. Doutor Verdino, eu vou agradecer a sua presença aqui e esperar que estas medidas e conclusões saídas desta terceira edição do Angola Economic Outlook sejam implementadas em um breve três. Obrigado, eu que agradeço e estou sempre disponível para esclarecer qualquer assunto pontual. Esperamos contar consigo em breve. Obrigado. A edição 2024 da Feira Internacional de Benguela arranca amanhã com o melhor da produção nacional, com destaque na montra regional de iniciativas de apoio à produção nacional, particularmente direcionadas à agricultura. Como falamos há bem pouco tempo, a agricultura familiar devem dominar a feira. Ultimam-se os preparativos para a 13ª edição da Feira Internacional de Benguela, com foco no fomento e valorização da produção para o desenvolvimento da economia e do emprego nacional. Benguela é considerada a terra do sal, pois é aqui onde mais de 80% do sal marinho produzido no país provém desta província, as terras das acássias rubras. Na base do projeto está o sal, porque é o sal mais preparado. Nós temos os tais de banho, que é o sal, mistura-se com lavanda, por exemplo. É bom, porque assim nós mostramos que a Angola está capacitada para servir o angolano. É bom, porque nós aqui já fazemos, temos produção de sal, temos os temperos que nós usamos, por exemplo, para fazer o sal personalizado. É tudo feito em Angola. Isso é um grande desafio para nós. Quando se trata de produção nacional, nós somos uma empresa 100% angolana e nos dedicamos à comercialização dos nossos produtos cá. Queríamos, de certa forma, mostrar que a área petrolífera e as indústrias não precisam estar a importar e podem comprar esses produtos a partir daqui, Angola. E assim, de certa forma, valorizam a produção nacional. A FIB tem como principal objetivo dar a conhecer as principais potencialidades económicas e industriais da região de Benguela e contribuir para a diversificação da produção nacional. Entre o crédito, o agrojovem, as caixas comunitárias, temos agora uma grande bandeira que é o crédito à mecanização. Por que o crédito à mecanização? Porque é uma medida do executivo para modernizar a agricultura familiar, com micro equipamentos, entre eles os multicultivadores e as caixas comunitárias. O Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário quer participar deste processo de diversificação da produção interna. Para tal, vai colocar à disposição da mulher camponesa iniciativas que visam alavancar o seu negócio através da agricultura familiar. O crédito à mulher rural é um produto que está destinado a financiar aquelas cooperativas que tenham à cabeça mulheres ou aquelas cooperativas que têm dentro daquilo que a sua estrutura tem pelo menos 70% de mulheres. Sabemos que a agricultura familiar é caracterizada, é feita essencialmente por mulheres e estas mulheres que no final do dia fazem maior parte do trabalho, são estas mulheres que no final do dia têm menos apoio. Então nós queremos pegar esta área, esta franja de mulheres e potenciar estas mulheres com financiamento, com garantias especiais, taxas também bastante reduzidas. O evento, que decorre até o próximo dia 26 de maio, traz como lema para esta edição dinamizar potencialidades para transformar a economia. A FIB é a feira mais importante da região sul de Angola, uma plataforma de contactos e criação de uma rede de negócios ao serviço de desenvolvimento das empresas da província e do nosso país. E o Custódio Jacinto está em Benguela, tem claramente informações adicionais sobre a Feira Internacional que arranca amanhã. Custódio, boa noite. Sabemos que tens contigo alguém ligado à organização do evento. O que mais podes nos avançar? Boa noite, saudações Simeão Mundula, extensivos também a toda a audiência da Rede Giraçol e a partir do Estado Nacional de Umbaca, a província de Benguela, de onde vos falo. Nesta altura ultimam-se os preparativos para que amanhã se dê início à 13ª edição da Feira Internacional de Benguela, considerada a maior bolsa de negócios da região sul do país. Nós vamos à conversa agora com o PCA do Grupo Arena, Bruno Albarnas, para mais informações em torno desta feira. Ultimam-se os preparativos. Quantos expositores poderemos esperar a partir da manhã para esta Feira Internacional de Benguela? Obrigado a todos os telespectadores da Rede Giraçol. Portanto, estamos na reta final de preparação do arranque desta 13ª edição da Feira Internacional de Benguela FIB. Contamos com participações diretas e indiretas, com cerca de 393 participações. Portanto, um número bastante significativo daquilo que é o interesse que as empresas nacionais e as empresas da província de Benguela depositam, neste que se assume cada vez mais como um principal veículo da aproximação dos empresários, de troca de experiências, troca de negócios, a realização de parcerias nesta região centro-sul do nosso país, claramente ajustado ao lema, os setores da indústria, agricultura, pescas, turismo, cultura, ao serviço da plataforma logística que a província de Benguela oferece, não só por ligação às províncias fronteiriças, mas às outras que fazem parte deste grande corredor e também ao mundo. Portanto, é cada vez mais esta dinâmica que se pretende ao serviço da economia e este evento, esta feira, é sem sombra de dúvidas este veículo que faz esta aproximação. Por esta altura, várias pessoas batem as portas do Estado Nacional de Dombarco à procura de uma oportunidade de trabalho. Tem ideia de quantos postos de trabalho foram criados nesta altura? Nós estamos a contabilizar porque, além dos números que nós temos das empresas que vão recrutando para a prestação dos seus serviços, nós, enquanto organização, também damos essa oportunidade a alguns jovens de frequência universitária, entre outros, que vão acompanhando esta organização não só nos próximos seis, cinco dias de feira, mas também nas montagens e nas desmontagens. Portanto, é um número importante e, além não só destes empregos temporários, a realização deste evento impacta diretamente com a economia, ou seja, tem um benefício direto à economia local destes municípios. Ou seja, não só do município do Lubito, da Catumbela, da Bahia Farta e da Catumbela, e da Benguela, pois os serviços que são contratados, a hotelaria, a restauração e todos os serviços de apoio de comunicação, as fábricas que produzem brindes de marketing, as agências de marketing, de comunicação. Ou seja, toda esta indústria da comunicação ao serviço deste tipo de eventos tem aqui um impacto direto naqueles que são as suas vendas e naqueles que são os resultados. Portanto, este evento, além daquilo que disse há bocado, que serve de um grande veículo, tem também esta ação, que é esta dinâmica que cria estes municípios da província de Benguela. Muito obrigado. O Kiney Simeão foi uma breve conversa com o PCA do Grupo Arena, dando notas sobre a realização desta 13ª edição da Feira Internacional de Benguela. Nós vamos continuar a acompanhar os últimos preparativos e, com certeza, amanhã aqui estaremos para a abertura desta feira, que conta com a participação de mais de 300 expositores. José Massuaco, José Matias e Custódio Jacinto, a partir da província de Benguela. Boa noite. Boa noite, Custódio. Pois, continuação de bom trabalho. Comércio, dinâmica de reordenamento, melhorias e constrangimentos ainda patentes. Passamos hoje pela Angola Mbande para constatar isto mesmo. E encontramos populares que já notam os benefícios da iniciativa do Governo Provincial de Luanda. Mobilidade facilitada dos peões, trânsito fluído, é a atual fotografia da rua Angola Mbande entre os bairros Popular e Casquel, resultante do programa de reordenamento do comércio, que tem, entre outras anuências, a de acabar com a venda desordenada na capital do país. O cenário que se vive é aplaudido por quem, todos os dias, trafega pela zona, mas viu-se um dia obrigado a alternar, em função da azáfama. Antigamente era meio difícil, porque tinha agentes aqui a venderem e dificultava, tem vezes que a pessoa quer atravessar a estrada, então tem que esperar, porque tinha a multidão aqui apertada devido às pessoas que vendiam aqui neste meio. Encontrava uma outra urbanização muito mal feita, as hongueras a venderem no caminho, as pessoas nem conseguiam passar em condições, nem sequer os carros. Esses taques aqui não tinham organização, agora já vejo uma outra coisa. Assim a cidade começa a ficar minimamente limpa em condições. Esse cidadão de nacionalidade maliana avança já ter sido desrespeitado por pedir que as vendedeiras se retirassem da porta do seu estabelecimento. Para os automobilistas e mototaxistas, a venda desordenada na rua Ngolambande exigia destreza e bastante atenção. Era um bocadinho complicado, porque havia muito engarrafamento. Agora não é que eu usar esse termo, sinto a via mais agradável, sem engarrafamento, sem complicação nenhuma. Muita desorganização mesmo. Também havia alguns acidentes aqui, por causa da circulação. A senhora veio muito aqui, quer atender um cliente que está passando com o carro e chama banana, a senhora também está lá a correr. Aí tinha muita complicação. Até os pinhos não passavam no espaço, porque as senhores também vendiam aqui em cima do passeio, outras vendiam aqui na estrada. Devido à insistência das vendedeiras, a estratégia tem sido a permanência dos homens da fiscalização no local. Entretanto, há quem condene os métodos ou excessos verificados por parte dos fiscais. Tem vezes que isso acontece, dá corrida na senhora, o negócio cai, ele tem tendência de pisar, então não é nada muito bom. Seria mais apropriado dizer e proibirem as senhoras venderem, embora algumas também são teimosas, voltam sempre, mas do jeito que tomaram as decisões, do jeito que tiveram algumas mudanças, isso pelo menos não está a ajudar, a não ser empurrar, bater. Ele está proibido de bater e nós também, zunguera, estamos frustrados com a vida. Tem certos fiscais que apanham porrada na mão da zunguera e é desumano isso, ele está a fazer o trabalho e está a cumprir a ordem. Mas agora a fiscalização que estou a ver aqui, está a meter a ordem, está bom, é reforçar mais na fiscalização. Não se deve tocar na cara do fiscal nem na farda dele. Implementado em janeiro de 2023, o Programa de Reordenamento do Comércio inclui ações de saneamento básico, limpeza, manutenção de vias e passeios, ordem pública, atividade inspetiva e reorganização das paragens de táxi. E falamos agora de educação. 46 instituições de ensino privado no Ambo desenvolvem a sua atividade sem as respectivas licenças. E o assunto está a ser abordado em reunião. O Encontro Metodológico do Ensino Privado debate sobre as preocupações no setor. Por conta das irregularidades registradas, onde algumas instituições encontram-se a funcionar, mesmo sem a devida licença, foi realizado o Encontro Metodológico nesta terça-feira. As 46 escolas do ensino privado e legais têm agora 90 dias para regularizar a situação. Reunimos com essas instituições no sentido de apelar à consciência dos promotores para poderem promover, então, a legalização das suas instituições. Neste caso, estamos a falar no universo de 98 escolas de ensino privado. Destas, 52 estão licenciadas, estão legais. Mas 46 instituições não se encontram licenciadas. E cada instituição já tem a sua recomendação, fruto das vistorias que fomos fazendo. Portanto, o prazo é praticamente 90 dias, 3 meses, no sentido de poder regularizar. Fim do qual, então, nós podemos acionar os mecanismos legais para o procedimento de outros passos que visam exatamente interromper as suas atividades. Quanto aos alunos que chegam a transitar de um nível escolar para o outro, o chefe de inspeção garante que existe um acompanhamento destas escolas, mas deixa um alerta. Faz-se um encaminhamento dessas crianças junto das nossas instituições, que são públicas, para que elas sejam, depois de um teste, não é verdade, para que elas sejam aceitas nesse nosso estabelecimento de ensino para poderem, então, dar sequência às suas atividades. Temos tido encontros com as comunidades no sentido de apelar às comunidades, no sentido de procurarem formas de ver o nível de legalidade da instituição, onde preferem manter ou matricular o filho. Enquanto parceiros do Estado, as instituições do ensino privado devem olhar para a formação do homem com especial atenção e não priorizar o lucro. Não se deve mercantilizar o ensino, nem, tampouco, permitir que as instituições não licenciadas, para o efeito, lecionem, porque estarão a colocar em causa, como é natural, o futuro dos seus próprios alunos. Preocupa-nos bastante o número de escolas que funcionam de forma ilegal. Notemos que, das 98 escolas privadas que o Gabinete Provincial da Educação controla, 52 estão licenciadas e 46 funcionam sem licenças. Temos de arregaçar as mangas e trabalhar para inverter este quadro sombrio e comprometedor para o nosso sistema de educação. Ainda preocupa-nos, enquanto associação, o crescente número de instituições não organizadas, em termos de infraestruturas, laboratórios e na qualidade do próprio processo de educação. Precisamos manter essa relação entre as instituições, legalizarmos as nossas instituições, desgravarmos o terreno, filiarmos e termos processos sérios que alavanquem a economia deste país. São as notícias no Giração Jornal, enviada especial da Libéria. Esteve hoje no Palácio da Cidade Alta, diálogo com o chefe de Estado foi sobre reforço da cooperação. Não perca os detalhes no próximo bloco. Veja também desafios na economia, a tese de especialistas no fórum que debateu em Luanda, segurança alimentar, realidade, desafios e oportunidades. Voltamos a seguir ao intervalo, não saia daí, até já. Regressou da informação, segunda parte do Girasol Jornal, esteve hoje no Palácio da Cidade Alta, a ministra dos Negócios Estrangeiros da Libéria e foi recebida pelo Presidente da República. O diálogo com a enviada especial do homólogo José F. Boacay foi sobre cooperação. A Libéria está interessada em apostar nos setores dos petróleos e do gás. As relações de cooperação do domínio do petróleo e gás foi o tema essencial da visita diplomática que a enviada especial do Presidente da Libéria, José F. Boacay, conversou com o Presidente da República, João Lourenço, na audiência concedida no Palácio Presidencial. Muito recentemente esteve cá em Angola o embaixador Kouyaté, portanto, enviado especial do Presidente José F. Boacay, na altura, que visou criar os alicerces para o restabelecimento das relações de cooperação entre os dois países. Também os dois presidentes tiveram encontro em Dallas, onde, portanto, se comprometeram a trabalhar cada vez mais de forma estreita no sentido de reforçar as mesmas relações. E a visita de hoje, em termos específicos, visa abordar questões que dizem respeito ao setor de petróleo e gás, ver como é que podemos aprender da experiência angolana. Portanto, do outro lado, queremos, daqui em diante, trabalhar no sentido da criação da Comissão Conjunta Bilateral que visaria reforçar as relações entre os dois países e possibilitem a cooperar nas mais variadas áreas. Angola e a Libéria pretendem alargar a cooperação para diversas áreas e reativar as relações de irmandade que se têm cimentado há vários anos. E a seguir olhamos para o resumo do que foi o debate desta segunda-feira aqui na TV Girasol. O painel refletiu sobre os desafios da atração de investidores estrangeiros. Estiveram ainda em análise as vantagens e as desvantagens da legislação. Acompanhe o resumo. O país é detentor de um leque de oportunidades para o investimento privado. Entretanto, devem ser criadas as melhores condições para a atração de investimento privado estrangeiro. No debate, o economista Mário Bernardo revelou que nos últimos anos a entrada de investimento estrangeiro em Angola diminuiu consideravelmente. O investimento de direitos estrangeiros, para aquilo que os números dizem, tem estado a de cair muito. Portanto, temos a fase de Covid e o pós-Covid, portanto, que os números fora do setor do Olingais levam-nos a cerca de 40, 45% da grande descida do investimento, se compararmos 2012, 2013, que foram anos áureos da nossa economia. Portanto, temos muitos desafios, temos muito trabalho, precisamos mudar efetivamente o ambiente de negócios e aqui devemos chamar a atenção a todos os players para a sua participação. Bruno Batista, chefe do Departamento de Promoção e Captação de Investimento da IPEX, explica que no ano passado a instituição recebeu mais de 130 intenções de negócios, mas deste número, apenas 17 estão já em fase de implementação. No ano de 2023, registramos um total de 149 intenções de investimento, na qual podemos aqui falar também do montante de investimento, que varia em torno de cerca de 3 mil milhões de dólares. Em termos de intenções já implementadas, temos 17. Aqui, dar nota o porquê do número reduzido. Primeiramente, a maior parte das intenções são no setor industrial. Em 2021, o país passou a contar com a Lei 10-21, lei que altera a Lei nº 10-18, de 26 de junho, Lei do Investimento Privado, que visa melhorar as condições de competitividade na atração do investimento no país. O chefe do Departamento de Exportação e Negócios Internacionais da IPEX, Jorge Pinto, explica que a lei permitiu a criação da janela única do comércio que tem facilitado a vida aos empresários interessados no mercado angolano. A IPEX aqui representa, por via da janela única, os vários serviços dos entes públicos que lideram no processo de implementação da proposta de investimento. Por exemplo, hoje por hoje, o investidor já não tem a dificuldade de tratar uma licença porque, por via da IPEX, ele já consegue tratar uma licença. Por sua vez, o investigador em estudos econômicos da Universidade Agostinho Neto Fernandes, o ANDA, disse que a Angola precisa eleger setores prioritários para a atração de investimentos. Não é possível atrair investidores para todos os setores. Nós temos que ter, depois do petróleo, dois, três setores que vão ser, chamamos de porta-bandeiras, os nossos cartões de visita. Até hoje, tu ouves os governantes e pessoas ligadas ao aparelho do Estado a falarem sobre investimento estrangeiro. Quando estão a falar do potencial da Angola, fazem uma lista enorme de todos os potenciais que o país tem. Meus senhores, não é possível atrair investidores para tudo. Temos que definir dois, três setores que depois vão servir de carro-chefe, de provocar a atração para os demais setores. Foi assinado nesta segunda-feira que em Luanda entra a Sonangola, a Total Energia e a Petronas um acordo de parceria conjunta. Que vai permitir a exploração e produção de petróleo no projeto Caminho, no Bloco 20. O investimento está avaliado em 6 mil milhões de dólares. A reserva começa a ser explorada em 2028 e poderá sair de lá cerca de 400 milhões de barris de petróleo. As reservas estão neste momento avaliadas em 400 milhões de barris e a previsão de produção a partir de 2028 são de 70 mil barris-dia. Esse é um projeto que tem um CAPEX, um custo de investimento de cerca de 6 mil milhões de dólares. Portanto, é um valor considerável, é um valor importante e, como eu disse, com cerca de 11... com cerca de bastante envolvimento do conteúdo local angolano. Quanto à saída de Angola da OPEP, o Executivo entende que foi vantajosa, já que todos os indicadores mostravam que os cortes que a organização tem implementado iriam afetar negativamente a produção petrolífera nacional. Não olhem apenas para o facto de dizer que a cota da OPEP, Angola não produzia de acordo com a sua cota. O problema não é Angola ir em conta da cota. O problema é a cota ir em conta da nossa produção. O que aconteceria depois da cota chegar ao nível da nossa produção? Qual seria o próximo passo? E que um dia a cota iria em conta da nossa produção e o passo a seguir seria Angola ser obrigada a cortar a produção. Este movimento é parte de uma tendência maior de colaboração e investimento internacional no setor energético angolano, que visa não apenas aumentar a produção, mas também fomentar o crescimento sustentável a longo prazo. Dinamização e valorização da cultura nacional Desafios em destaque Luanda é a partir de hoje palco da reunião ministerial do Comitê Consultivo Permanente das Nações Unidas, que analisa a situação na República Democrática do Congo. Durante os encontros que devem marcar a semana, está previsto Angola assumir a presidência do órgão o encarregue das questões de segurança na África Central. A reunião dos peritos da África Central, um evento organizado para debater questões de segurança geopolítica e educação na região, conta com a participação de delegações de diversos países africanos e de representantes de organizações regionais e internacionais. E de forma particular, a conferência irá contribuir para os resultados seguintes, discutir sobre o contexto e causas profundas que levam às mudanças anticonstitucionais dos governos, observado ao longo dos três últimos anos na África Central, analisar de forma crítica a força e os limites dos quadros normativos. É nesta sequência que, ao longo da semana, Angola assume a presidência do Comitê Consultivo Permanente das Nações Unidas encarregue de questões de segurança na África Central, tendo já recebido recomendações do Comitê Cessante que destacou a importância da cooperação regional para enfrentar os desafios comuns. A primeira recomendação que deixa também é que os países não permitam mudanças inconstitucionais de governo que causam estabilidade de conflitos na região e essa conferência terá lugar em São Tomé. Que todos os países membros da UNSAC continuem a se encontrar e a realizar conferências para que possam, então, dessa forma e de maneira eficaz, resolver os problemas que causam guerras, que tiram a estabilidade e a paz da região. A revisão da situação geopolítica e de segurança na África Central foi outro ponto de destaque. A República do Congo vai ser analisada como o Tchad, como o Gabão, porque eles estão a sofrer... No Congo é a contínua instabilidade que existe e os outros, que é o Gabão, o Tchad, estão a sofrer processos de transição, então, claro que vão ser analisados aqui durante essa reunião de peritos. Os participantes compartilharam observações e sugestões para fortalecer a segurança regional. Um dos nossos principais desafios, obviamente, siga sendo involucrar os países para que entendam a importância que tem o mar. Esse é o recurso principal que temos, sobretudo na nossa economia, quando 90% da nossa economia procede do mar de forma direta ou de forma indireta. Uma das situações também levantadas nesta reunião ministerial foi a preocupação em relação ao sistema de educação em África, uma vez que algumas zonas afetadas por conflitos têm estado a enfrentar desafios no seu sistema de educação. O Tchad acolhe no seu território mais de 200 mil refugiados sudaneses no seu país. Para o São Tomé ratificou-se a convenção e estão a rever as leis sobre os refugiados. E como observação para o Tchad, é preciso notar que estes refugiados estão sob a responsabilidade do governo e algumas entidades humanitárias. E estão a beneficiar da escolarização e a segurança. A discussão sobre o impacto dos conflitos nas escolas e na educação da África Central encerrou o primeiro dia. A reunião dos peritos da África Central vai se estender até o dia 24 de maio, onde Angola vai assumir oficialmente a presidência. Angola participa no evento de alto nível sobre governação eletrónica que acontece na República da Estónia. O evento é promovido pela E-Governance Academy e o país está representado pelo ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida. O ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, participou nesta terça-feira no Africa Business Forum, evento de alto nível sobre a governação eletrónica que acontece na República da Estónia de 20 a 24 de maio. O encontro, organizado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da República da Estónia, reuniu líderes africanos para discutir a governação eletrónica e a transformação digital, com o objetivo de explorar as oportunidades emergentes no mercado digital africano, energias verdes e soluções digitais para a modernização administrativa. Um dos pontos mais altos da agenda foi a assinatura de um memorando de entendimento entre o Instituto de Modernização Administrativa de Angola e o E-Governance Academy da Estónia. Este memorando visa consolidar a cooperação bilateral em matéria de governação eletrónica com a implementação de uma academia em Angola. Realiza esta missão a Estónia na sequência da materialização das ações previstas no memorando de entendimento assinado entre os dois governos em abril do ano passado, em que tem como foco a implementação de soluções de governação eletrónica para Angola. Nesta sequência, a presente missão tem como objetivo firmar, então, um memorando de entendimento com o E-Governance Academy com o objetivo de implementar em Angola uma academia de governo digital. Portanto, uma das ações a serem materializadas no âmbito do memorando já mencionado. Passou efetivamente a sua relação no âmbito da cooperação para a implementação do governo eletrónico em abril de 2023, sendo que em março de 2024 tivemos todas a oportunidade de testemunhar a visita de mais alto nível realizada à Angola, encarçada por Sua Excelência Presidente da República da Estónia, Alakaris. A Estónia é reconhecida mundialmente por possuir a maior taxa de digitalização de serviços públicos, servindo como exemplo global na matéria. A delegação angolana é integrada pelo secretário do presidente da República para a reforma do Estado, Pedro Fiet, o diretor-geral do Instituto de Modernização Administrativa, Meika Afonso, quadros do Ministério das Relações Exteriores e da Casa Civil do Presidente da República. Rússia anuncia início de exercícios militares com armas nucleares. O assunto mereceu destaque e está no resumo da atualidade internacional, cujo desenvolvimento acontece agora, com a Janete Meio Dia. Janete, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Olá, Juliette. Olá, boa noite. E a SIC nos acompanha, igualmente, boa noite. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que iniciou um exercício militar com armas nucleares táticas na fronteira com a Ucrânia, de acordo com o governo russo. Trata-se de uma resposta a ameaças do Ocidente e o início do exercício é o cumprimento de uma ordem emitida pelo presidente russo, Vladimir Putin. Além da fronteira com a Ucrânia, o exercício vai abranger regiões ucranianas anoteçadas pela Rússia. Outras notas internacionais confira a seguir. O governo da Nigéria relatou a morte de cerca de 40 pessoas na sequência de um ataque numa aldeia no centro-norte do país. Durante o ataque que ocorreu na segunda-feira, várias casas foram incendiadas. Segundo os moradores, bandidos armados em motas invadiram a aldeia, fizeram tiros e incendiaram casas. A Comissão da União Africana saudou hoje a decisão do Tribunal Penal Internacional de emitir mandados de captura contra o primeiro-ministro israelita e dirigentes do grupo Hamas por crimes cometidos em Gaza. A posição do órgão da União Africana foi manifestada pelo presidente da Comissão, Moussa Fakim Mahamat, que disse que a decisão é lógica e acrescentou que já devia ter sido tomada há mais tempo. Ao falar em Doha, no Catar, Moussa Mahamat disse que há uma tentativa de se destruir um povo e uma nação e que isso não é aceitável. O procurador principal do Tribunal Penal Internacional anunciou na segunda-feira que tinha solicitado ao tribunal a emissão de mandados de captura contra o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa de Israel Yoav Galan, bem como a de membros do Hamas. O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, avisou aos países chamados neutros que qualquer decisão que saia da Cimeira de Paz da Ucrânia será nula. Medvedev, que se referia ao evento que deve acontecer na Suíça, disse que os Estados Unidos e os seus aliados estão a tentar galvanizar a fórmula de paz morta pelo psicopata de Kiev, que perdeu a última réstia de legitimidade, convidando para esta reunião o maior número possível de participantes. O político russo recordou que nenhuma negociação de paz se realiza com apenas uma das partes em conflito e que, por isso, todas as decisões saídas da Cimeira não serão consideradas. Medvedev referiu que muitos países vão participar por razões como a necessidade de manter as relações saudáveis com os principais atores, mas que os mesmos não devem esquecer que, ao participarem no evento, estão a quebrar a posição da equidistância e a tomar partido. Vale recordar que o governo da Suíça, país que vai acolher a Cimeira em junho, confirmou que estão convidados para o evento 160 países. Está contando a atualidade internacional, aqui nesse e-mail. Boa noite, boa continuação. Boa noite, Jeanette, obrigada pelas informações e contamos contigo em breve. Até amanhã. Até amanhã. Bom descanso. Já é conhecido o júri do Prémio Melhor Município. O ato da apresentação teve lugar hoje aqui na capital do país. De iniciativa presidencial, o Prémio visa, entre outras atribuições, estimular o desenvolvimento sustentável e reconhecer as iniciativas inovadoras de gestão. De iniciativa presidencial, o Prémio Melhor Município de Angola surge na necessidade de, através do mérito, reconhecer as boas práticas na gestão pública dos municípios por via da promoção e da valorização de iniciativas que tenham como fim último a qualidade de vida dos munícipes. O Prémio Melhor Município de Angola foi instituído por seu excelência e o Presidente da República com o principal objetivo de valorizar as boas ações, as boas práticas no domínio da gestão da administração local do Estado, práticas estas, portanto, implementadas pelas administrações municipais. O que nós queremos é reconhecer o mérito, a excelência e as boas ações que cada um dos municípios do país tem estado a desenvolver. Os municípios vencedores da primeira edição do prémio serão conhecidos a 10 de agosto. Por agora, o Corpo de Jurado, presidido pelo jornalista Ismael Mateus, tem a missão de eleger os municípios vencedores nas 12 categorias que comportam o projeto. O que vai decorrer agora é o processo de seleção e avaliação das candidaturas, portanto, é um trabalho em termo do Corpo do Júri que deve acontecer até julho deste ano para que no dia 10 de agosto, que é o dia africano da descentralização e do desenvolvimento local, possamos então conhecer os grandes vencedores desta primeira edição do prémio Melhor Município de Alar. Apresentado nesta terça-feira ao público, o júri do prémio é constituído por sete figuras, nomeadamente Ismael Mateus, presidente do júri, José Franco Mateus, Suzana de Matos, Albino da Conceição, Amaro Ricardo, Ruth Michinge e ainda Laurinda Oigarde. Ismael Mateus considera que a criação do prémio poderá trazer uma competitividade positiva entre os municípios. Penso que é isso que é preciso destacar, é o mérito. Num clima em que nós somos sempre muito tentados a pegar no que é mau, fazer a diferença de pegar, premiar o que é bom, o que é bem feito, premiar o que faz exemplo, premiar e reconhecer o mérito. Portanto, eu penso que a vantagem desse tipo de prémios é exatamente isso. Questionado sobre se há desigualdade verificada entre os municípios, não irá acarretar desvantagens para uns e vantagens para outros, Ismael Mateus disse que não, uma vez que em Angola os municípios são subdivididos por categorias. Vamos ver os critérios. Hoje nós temos os municípios bem divididos, temos quatro categorias de municípios e portanto nós ao nível do júri vamos certamente encontrar formas de não pôr o município da classe A a disputar com o da classe D. Então vamos encontrar, não se preocupem. As doze categorias do prémio incluem áreas fundamentais tais como urbanismo, infraestruturas e ordenamento do território, transporte, mobilidade e acessibilidades, conectividade, empreendedorismo e inovação, saúde e bem-estar, educação e qualificação profissional, boa governação, transparência e qualidade da execução orçamental, entre outras. Com uma área de 1.247.700 km², Angola tem 18 províncias e 164 municípios. Mas no intervalo não cede aí, voltamos a seguir, fique para ver o melhor do desporto no próximo bloco. Veja também novidades que marcam o país em outros pontos e outros pontos do mundo. Não perca que o intervalo é curto. Até já. Estamos de volta e com notas breves do desporto. com o Anselmo Gaspar que já chegou e traz as novidades da convocatória. Anselmo, boa noite. Boa noite, Kina. Olá, Simeão. Olá, olá. Felicidade para alguns e tristeza para outros. Já sei que nos acompanha por dia as saudações. Vamos falar de bastos, que sanga que não foi chamado para o duplo compromisso dos Palancas Negras e apuramento ao Mundial. O selecionador Pedro Gonçalves anunciou nesta terça-feira a lista dos jogadores convocados para o duplo compromisso dos Palancas Negras frente ao Eswatini e aos Camarões. Pedro Gonçalves chamou 28 jogadores e preferiu não falar sobre as ausências, afirmando que somente não foram convocados porque não estão num momento para ter lugar na seleção. Há jogadores que estão no processo, neste momento não estão aqui e quando entendermos que seja o momento ideal para eles poderem estar e eles estarem completamente comprometidos e estando em forma e acreditando nós que vão contribuir positivamente pois estarão presentes. Nesta convocatória está de regresso à seleção Clinton da Mata. É também novidade o avançado do Raio Valecano Randin Keta e a grande ausência é do defesa bastos que muitos estavam à espera. E sobre o assunto o comentador desportivo Paulo Tomás considera que o atleta merecia uma vaga nesta lista. Bastos pelo que está a julgar é um dos possíveis convocados em nossa opinião. Não sendo convocado nós e o selecionador uma questão estratégica e talvez bem nós gostaríamos de saber porquê em função das últimas informações do selecionador que não era questão técnica era administrativa pretendíamos saber se a administrativa já teria sido ultrapassada e agora passou a ser apenas técnica ou se continua a ser apenas administrativa. Os dois jogos da seleção nacional estão agendados para o mês de junho sendo um no dia 7 e o outro no dia 11. E agora aqui no Girabola a depender de si para se sagrar campeão Petro de Luanda vai defrontar nesta quarta-feira às 15h30min o Santa Rita de Cássia em jogo de acerto da 17ª ronda. Faltam três urradas para terminar o Girabola e o líder do campeonato o Petro de Luanda desloca-se até as terras do Bago Vermelho para acertar as contas com Santa Rita de Cássia com o objetivo de conquistar mais uma vitória. O treinador adjunto Luís Garcia falou sobre as dificuldades que os truculores enfrentam para a conquista do terceiro título seguido. Essas dificuldades fazem parte e não estamos a saber lidar com elas mas estamos na luta e acreditamos que é possível conquistar o tri mas para isso temos que estar focados em nós pensar sempre em um jogo de cada vez lutar e fazer com que no final as coisas corram bem para nós. Quanto ao adversário o adjunto de Alexandre Santos reconheceu o poderio do opositor mas o objetivo passa pela conquista dos três pontos. Vamos ao UIS jogo difícil jogo complicado quer para nós quer para eles também duas equipas que fazem parte do mesmo campeonato girabola mas com objetivos extremamente diferentes nós temos os nossos e eles têm os deles e penso que por isto o jogo será difícil e a estratégia vai ser uma estratégia forte uma estratégia que visa tirar o melhor proveito possível do jogo não é? facilitando ou seja tentar facilitar as coisas para nós e dificultar as coisas para o adversário embora isso não sendo sempre possível porque o jogo tem as suas dificuldades o adversário tem as suas qualidades porque quando se pensa numa estratégia é isso é tentar facilitar as coisas para nós e no fundo dificultar muito mais aquilo que são as intenções do adversário. O Petro de Luanda lidera o campeonato com 57 pontos mais um que o Sagrada Esperança já o Santa Rita de Cássia é 12º com 22 pontos Os truculores estão conscientes que os católicos protagonizaram a surpresa da jornada 27 ao derrotarem no seu reduto o 1º de agosto por uma bola a zero. Estão contadas as informações desportivas que Inês Simeão deseja a continuação do último jornal Até amanhã Obrigada Anselmo Até amanhã Estamos juntos E assim termina a edição de terça-feira do GiraSolo Jornal Ficam os nossos cumprimentos de sempre Esta equipa regressa amanhã à mesma hora Votos de boa noite Boa noite Tchau